E questão de voz, Carmen, você amadureceu, sua voz também? Isso atrapalhou com os trabalhos? Como é que funciona? Não, isso me ajudou. Eu amadureci precocemente a minha voz, quando eu deixei de fazer... Eu esqueci sempre o nome da esposa dele, coitadinho. Quando eu deixei de fazer a esposa do rock Balboa. O que eu lhe devo, Pauli? O que eu lhe devo? Eu trabalho bem, eu cozinho pra você, eu lavo pra você, eu pego suas roupas imundas. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você poderia ser o que quiser, senão precisa lutar mais. Eu quero lhe perguntar uma coisa importante e quero que me diga a verdade. Por que veio pra cá? Se acabou, porque você quer que acabe, tudo bem. Sim, eu entendo, sim. Mas tem que entender que ele te amava e que era dever dele te proteger. Sim, que pra mim foi um absurdo essa troca de voz, só pra deixar claro aqui a minha revolta. Todo mundo foi absurdo, mas pra quem me substituiu, não foi. É. Então, eu questionei, né, porque eu fiz na mesma empresa, um, dois, três, quando veio o quatro, os anos haviam passado pra mim e pra ela. Sim, é a mesma atriz. Aí eu perguntei, meu nome não está na tabela? Não, eu não vou dublar? Ou ela não entrou? Não, não é mais você. Como? A sua voz está muito velha pra fazer. E o que que eu tinha que fazer? Eu vim pra casa, eu chorei, eu dei meus pitiches em casa, ninguém viu. E aí eu, Deus foi muito bom comigo porque eu pensei, bom, já aconteceu, não tem mais jeito. Então, se uma diretora está pensando isso, não sei se quantos outros estarão. Antes que comecem a me substituir em tudo, eu vou me preparar pra passar a fazer as tias, as avós, as bruxas. E eu ganhei com tudo isso um novo mercado de trabalho. Não estou arrependida, não.